A dica agora é pra você ficar bem mais bonita, bem mais cuidada com os produtos das lojas Circe. Eu tô aqui no depósito usando com a dona Laura, tudo bom dona Laura? Olha o tamanho desse depósito, onde você encontra produtos de beleza, cosméticos e também produtos pros bebês. Exatamente. Vamos começar então mostrando pros bebês que são menorzinhos, pequenininhos, né? Aqui ó, fralda Pampers, novo lançamento Fases, pacotão por R$ 39,900. Essa fralda aqui é pra cada fase do bebê, né dona Laura? Quando ele tá no berço, quando ele tá engatinhando, quando ele já tá aprontando todas, tem um tamanhinho de fralda pra cada tipo de bebê. R$ 39,900. Agora a fralda Johnson's também tem aqui na loja Circe. Olha aqui, pacote pra meninos, pra meninas, esse aqui é o sacolão, né? Esse pacote vai sair por R$ 38,900. Tem menino, menina, todos os tipos de fraldas da Johnson, tá bom? Agora, pra você ficar bem mais bonita, bem mais sensual, olha aqui ó, tem shampoo Colorama, baratinho. Aqui tem 500ml, né? Custa quanto esse frasco aqui, dona Laura? Esse aqui tá aqui, tá aqui, R$ 1,590, já vi. É isso mesmo? Pra todos os tipos de cabelo, tá vendo? Todos os tipos de cabelo, shampoo Colorama. Agora pra deixar aquele penteado modelado, super legal, tem aqui, olha aqui ó, creme modelador também, Estúdio Line da L'Oreal por R$ 6,900. O gel também é o mesmo preço, né? É, o mesmo preço. Do que o potinho. R$ 6,900. Agora, algodão, olha aqui ó, pacote com 500 gramas por R$ 3,990, algodão Apolo. R$ 3,990. Agora pra pintar o cabelo, deixar de uma outra cor, tá cansada da tua cara? Olha aqui, tintura Biocola, você também encontra nas lojas Circe, por R$ 5,900. Tem todas as tonalidades, né dona Laura? Verdade, é. Venha conferir, porque a promoção aqui nas lojas Circe vai até quarta-feira, corre. Sábado até as 18 horas, até as 20 horas e domingo até as 18 horas. Aceita todos os cartões de crédito nos demais produtos, tá? Esses aqui que a gente mostrou, preço à vista, tá bom? Dois endereços aí no seu vídeo, mas na Loto Bom Gat, número 1, ao lado do LAR Center. Qual o telefone, dona Laura? 264-2311. Loja Circe.